Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo! Então gente, hoje eu vim aqui trazer pra vocês esse delicioso pudim de whey Ele vai gelatina sem sabor, aquela gelatina incolor Então esse pudim é super nutritivo e tem colágeno Gente, nesse pudim eu vou estar utilizando o whey Gelatina sem sabor, dois envelopinhos de 12 gramas Leite integral, gente, se vocês quiserem colocar leite desnatado Pode colocar também pra ficar mais saudável Eu coloquei o integral porque eu não tinha A gente vai poder colocar adoçante ao gosto, você que escolhe Aí a gente vai pegar o liquidificador Vamos colocar no nosso liquidificador Quatro scoops de whey O meu whey é do sabor de pudim de leite condensado Mas você pode fazer com o sabor que você quiser, tá bom meus amores? Não é obrigatório ser o sabor do meu O meu pelo menos é uma delícia Eu super amo esse sabor de pudim Aí a gente vai colocar quatro scoops Gente, colocamos os quatro scoops Eu vou pegar leite, tá? O leite integral que eu mostrei pra vocês Vou colocar duas xícaras de 240 ml Tá bom, gente? Duas xícaras, essa xícara minha tem 240 ml Aí vocês vão colocar Aí vocês vão colocar Aí vocês vão colocar Aí colocou aqui no nosso whey Dentro do liquidificador as duas xícaras de leite Eu vou pegar as duas gelatinas sem sabor E vou diluir em 100 ml de água 100, 150 ml aproximadamente de água Vou mexer bem essa gelatina E vou levar no micro-ondas E ela vai ficar desse jeito aqui, ó Bem derretidinha, gente O meu micro-ondas eu coloquei por 15 segundos, tá? Aí, gente, eu vou pegar essa gelatina E vou colocar no meu liquidificador Tá bom? Logo em seguida eu vou pegar uma pontinha desse adoçante doçurinha E vou colocar no meu pudim Só pra ele ficar um pouquinho mais doce, tá bom, gente? Mas não é obrigatório E se você tiver adoçante xilitol também Você pode tá adoçando se você gostar de coisa mais docinha O meu ficou quase sem açúcar Mas pra mim tá bom Vou bater bem Ó, olha aqui pra vocês verem Que delícia que tá ficando, gente Imagina um pudim de whey aí pros maromba Pros malhadores Uma proteína excelente Que todos nós aí que fazemos academia Precisamos no dia a dia Virar um pudim saudável, gente Imagina Vocês querem coisa melhor que isso? Se vocês estão gostando Deixa o seu joinha Se inscreve no canal Compartilha essa novidade, tá? Comenta aí pra mim saber De qual local que você tá assistindo o meu vídeo Gente, ó Compartilha o vídeo da Valéria Ferreira de Lela aí, hein? Eu preciso muito da ajuda de vocês Agora eu peguei uma forminha de plástico Tá? E coloquei Não tem nada Só coloquei E vou levar à geladeira Por aproximadamente Uns 30, 40 minutos, gente O meu pudim Eu vou colocar no congelador Tá? No freezer Mas ele não é pra ser colocado no freezer Ele é pra ser colocado na geladeira normal Na parte de baixo Eu vou colocar só um pouquinho no freezer Pra dar um choque E ele terminar mais rápido Mas eu vou ficar de olho Pra não virar gelo, tá bom? Aí eu vou passar pra parte de baixo Depois eu falo pra vocês Quanto tempo que ficou Gente, aqui ó Tá pronto o meu pudim, tá? Eu deixei ele uns 10 minutos na parte de cima E passei pra parte de baixo Ele levou 45 minutos pra ficar pronto Agora eu tô passando uma faquinha aqui do lado dele Você passa bem levemente Aí eu vou passar aqui nas beirinhas também Perto desse meio dele Bem passadinho E logo após, gente Que eu passei bem essa faquinha Em toda a volta dele Eu vou tentar virar ele no prato Gente, lembrando que é a primeira vez Que eu faço esse pudim, tá? Então Vamos ver como que vai ficar Que eu tô fazendo ele junto com vocês Ó, virei no prato Ele tava um pouquinho difícil de soltar Eu dei umas batidinhas Na forma Tá? Gente, é melhor vocês fazerem na forma de silicone ou de plástico Porque daí você vai poder dar uma amassadinha nela pra soltar Olha que lindo Que ficou Gente, que maravilha Olha que aparência linda Um pudim de whey Com gelatina sem sabor e incolor Além de ser bem proteico Ainda tem colágeno, gente Que é gelatina sem sabor Gente, vocês vão arrasar se vocês fizerem Ah, até lembrando, viu? Olha, ele fica bem firminho Dá pra cortar com a faca Se você quiser deixar mais tempo Pode deixar Porque o meu eu tirei bem rapidinho Porque eu tava super ansiosa Pra provar esse pudim, gente Se vocês quiserem colocar uma caldinha de ameixa, tá? De ameixa que não vai açúcar em cima dele Pode A calda é opcional Ou então O meu maninho também Deu a ideia Meu irmão Claudemir De eu tá colocando mel Com umas gotinhas de baunilha Numa vasilinha Mexendo e jogando por cima do pudim Tá? Porque o mel também Ele aumenta a imunidade E não é doce Com glicose E é excelente Ele vai dar aquela leve adoçadinha No nosso pudim Gente, esse pudim ficou uma delícia Pode fazer que eu garanto, viu? Beijos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau